Fala, pessoa querida! E aí, rapaz? Vita na área pra mais um vídeo aqui neste canal. E hoje temos aqui mais um trechinho da live que tem rolando aqui toda quarta-feira neste canal. Galera, agenda aí, quarta-feira, 7 da noite, que eu tô marcado comigo aqui neste canal. Live pra rever conceitos, rever teorias, resolver exercícios, né? Fizão completa aí de química, beleza? Toda quarta, 7 da noite. E não sou eu que monta a live, tá? Mas são vocês que montam a live e eu só que conduzo, beleza? Como faz pra montar a live, então? Me segue no meu Instagram e no Facebook, porque lá eu abro enquetes, abro caixa de perguntas, eu sugere que vocês quiserem seguir ali pra live. E aí eu pego a descrição de vocês e monto a live na quarta-feira, beleza? Então, me segue no Instagram e no Facebook, vai lá, tá? Aproveita que tá aqui no YouTube, gente. Também já se inscreve aqui neste canal, se for inscrito. Deixe seu like aqui neste vídeo, que, né? Por favor, ajuda aí, né? Pra lavar pra mais. E agora sim, esse programa pra quarta-feira, 7 da noite, está comigo aqui ao vivo. E agora sim, parte o exercício. Vamos lá. Música 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 Assinarem o que for correto sobre o 5-Metil-X2-Enon. Vamos lá. E aí, no esquema, 5 informações, vamos ver quais são as verdadeiras, a soma vai ser a nossa resposta. Vou colocar aqui, ó, Itália. Resposta. Vai ser igual a soma, tá vendo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a estrutura do 5-Metil-X2-Enon. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz a estrutura desse bichinho? Mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Primeira coisa é o X, né? O X indica o número de carbonos na cadeia principal. Nesse caso, X é 6 carbonos. Então, vamos desenhar aqui, ó, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? E aí, vamos aqui para o En, né? Lembra que eu falei que o An-En-In tem a ver com o tipo de ligação química que tem ali na molécula? O En representa ligação dupla, tá? Então, essa molécula aí, essa substância, tem uma ligação dupla em algum lugar do passado, né? Em qual lugar do passado? Vai. Em qual lugar da molécula, né? É no número 2, o carbono 2. A gente vai pegar o carbono 2, vai ter uma dupla ligação. Então, ó, contar aqui, ó. Sempre da esquerda para a direita, assim, tanto faz, na verdade. Mas, aqui, no nosso encontro, eu vou contar sempre da esquerda para a direita, beleza? Mas, se quiser contar da direita para a esquerda, fique à vontade, beleza? Então, ó, carbono 1 é esse aqui, né? Carbono 1. Carbono 2 é esse aqui. E aí, você fala assim, ó, então, espera aí, cara. Carbono 2 pode ter uma dupla ligação. Com o carbono 1 ou com o carbono 3. E aí, onde é que está a dupla ligação, né? Está entre 1 e 2 ou entre 2 e 3? Então, gente, o número que é referência no nome do composto é o número do menor carbono da dupla. Então, quer dizer que o carbono 2 é o carbono com a menor numeração ali da dupla. Então, quer dizer que é entre o carbono 2 e o carbono 3, beleza? Então, a dupla vai estar aqui. Se fosse entre o carbono 1 e o carbono 2, aqui não teria 2, teria 1, beleza? Então, o número que está aqui, né, faz referência sempre ao menor número, né, dos carbonos da dupla ou da tripla. Ok? Então, vamos seguir aqui. 1 é X2N, aí O. O é final para hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então, o interessante aqui, gente, é só hidrogênio, tá vendo? Então, vou até computar aqui, ó. Aqui é um CH3, aqui é um CH, aqui é um CH, aqui é um CH2 e aqui é um CH3. Então, opa, esqueci de uma coisa. Eita, me folhou uma coisa. Faltou aqui, ó, o 5-metil. Eu não considerei ele, né? Ai, que burro, dá zero para ele. Então, vamos apagar aqui, né? Porque, ó, carbono 1 é esse, carbono 2 é esse, carbono 3 é esse, o 4 é esse. O 5 é esse e o 6, faltou, né? Então, sabe como está, é esse aqui, o carbono 6. Famoso, né? E aí, aqui é um CH2, aqui é um CH3. No carbono 5, nós temos um metil. Metil, a gente conversou, que é um grupo CH3. Então, está aqui, essa é a molécula geral, beleza? E aí, vamos para as alternativas, né? Número 1, ele falou que é um alceno de cadeia ramificada. Realmente, é um alceno, né? É um bicarboneto com uma dupla ligação, isso que é um alceno. Ele tem uma ramificação. Então, a 1 está corantíssima, verdadeiríssima, e é nós. Número 2. Possui dois átomos de carbono com hidratização sp2, unidos com uma ligação sigma e uma ligação pi. Galera, sp2 é um carbono que faz o seguinte, ó. O carbono que tem duas simples e uma dupla. Isso aqui é carbono sp2, beleza? A habilização do sp2 é sempre duas simples e uma dupla. O que acontece aqui, ó, dá uma olhada. Nós temos nesse carbono aqui, ó, carbono 2, uma dupla ligação, uma simples com hidrogênio, entre a simples com o outro carbono. Então, aqui nós temos um sp2. E o no carbono 3 também, ó, dupla. Carbonos é simples com hidrogênio e simples com os carbonos. Então, aqui também é sp2. E ele falou que os dois carbonos estão unidos para uma ligação sigma e uma pi. E está corretíssimo. É o seguinte, gente. Ligação sigma é ligação frontal. Toda ligação inicial é uma ligação frontal. Então, a primeira ligação entre os dois átomos sempre vai ser frontal, sempre vai ser sigma. E aí, a segunda ligação, a terceira ligação entre esses átomos, aí sim, é a ligação pi. A gente fala que é uma ligação lateral, beleza? Então, a primeira ligação entre dois átomos é sempre ligação frontal, ligação sigma. E a segunda, a terceira ligação, são ligações laterais. A gente chama ligação lateral, ligação pi. Então, está corretíssimo. Tem dois átomos, sp2, e os dois estão unidos para uma ligação sigma. Vamos brincar aqui. Vamos supor que essa daqui, ó, essa em verde aqui, ó, é a sigma, beleza? E essa em azul aqui, ó, é a pi. Aqui a gente está apresentando os orbitais. Mas se fosse apresentar os orbitais, a gente vai perceber a diferença da ligação sigma e da ligação pi. Beleza? E aí, quatro, é o seguinte. A quatro fala que o 5-metil-X2-eno tem o epitano como isômero de função. Epiteno, tá? Epiteno, gente, vou fazer aqui rapidinho. É isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui é epiteno. Beleza? Isso aqui é isômero desse aqui? Isômero quer dizer da mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, C, sete. H, três, seis, nove, dez, onze, doze, C, sete, treze, quatorze, C, sete, H, quatorze. E aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, C, sete, H. Um, dois, um, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze hidrogênios. Todas as coisas que eu fiz aqui, gente, hidrogênio que eu omiti. Beleza? Só para afetar aqui as coisas. São isômeros? Os caras são isômeros. Verdade. São isômeros. Mas são isômeros de função? Aí não. O problema está aqui, ó. Não é de função, gente. Não é... São isômeros. Beleza. Mas são isômeros, nesse caso, de cadeia, não de função. Tá? São isômeros de cadeia. Então, por que cadeia? Porque a cadeia que foi modificada. Eles têm a mesma fórmula molecular, né? Se você tem, chega a 14. Porém, eles têm cadeias distintas. Um tem uma ramificação, com o outro, uma cadeia normal. Então, modificou o quê? Modificou a cadeia. Então, resolve de cadeia. Número oito. Diz o seguinte. Tem um isopropil ligado no carbono 3. Vamos lá. Acabando o 3. Acabando o 3, esse aqui. Tem um isopropil. Isopropil, gente, é isso aqui, ó. PC, C. Isso aqui está ligado à cadeia. Entendeu? Isso aqui seria um isopropil. E aí, a gente pode até pensar, ah, mas ele... Aqui está errado, tá? Já vou adiantar que está errado. Porque é o seguinte. O isopropil, U é a terminação de ramificação, né? Então, uma ramificação é U. E aqui, o 3 não tem uma ramificação que entra na nele. Então, não. Isso aí é falso. Aí você vai pensar, ah, Vitão, mas ele pode ter considerado esse grupo aqui, ó. Trabalhada. Acabando 5, acabando 6 e a ramificação da T. como sendo um isopropil. Beleza, mas esse isopropil, né? Entre aspas, porque vai para a cabelha carbônica principal, né? Esse, entre aspas, isopropil está ligado ao carbono 4, não ao carbono 3. De toda forma, né? Considerando esse grupo como sendo um isopropil ou a ramificação mesmo do propil apagado ao carbono 3, de toda forma, está errado, está equivocado, é falso. Beleza? 16 e último, reage com aleto de hidrogênio formando compostos saturados denominados aletos de alquila. Beleza? O que acontece? Ele está falando o seguinte, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, esse camaradinha aqui me reage com o aleto de alquila. Vou colocar aqui o X, HX, tá? Reage com antes de hidrogênio, né? Antes de hidrogênio. Então, aleto seria o X, aleto é qualquer halogênio, tá? Fluor, cloro, bromo, miolo, por aí vai. Então, esse cara, né? O nosso 5-metil-X2N, reage com HX, formando compostos saturados. E isso é verdade, porque o que acontece? O H e o X vão ser adicionados, essa aqui é uma reação típica de adição, beleza? E aí, eles vão ser adicionados à cadeia carbônica aqui. Então, essa dupla vai ser rompida, você vai adicionar hidrogênio em um dos carbonos e o X em outro carbono. Então, vai ficar assim, o 2, o 2, 2, 2, e aqui vai ser um X. Como falei, X pode ser fluor, cloro, bromo, iodo, pra aí vai. Ok? Então, isso aqui é o produto a reação realmente acontece, beleza? A reação realmente acontece. E o formato que é formado aqui é denominado aleto de alquila? Sim, aleto seria um composto orgânico ligado a um hidrogênio, ligado a um halogênio, né? Ouro, cloro, bromo ou iodo. E alquila seria a cadeia aqui, né? Um alquil, seria uma cadeia aleto de alquila 16, está correta. Beleza? Então, a resposta nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2 mais 16 que costuma dar aí o nosso famoso 19. Ok? Resposta 19. Fechado? 24. 25. Obrigado.